Olá amigos, Água Viva Aquarismo aqui, é Júnior que vos fala. Eu vim falar hoje sobre um assunto que deixa a gente muito triste e muito chateado quando acontece, que é quando os peixes pulam do aquário e morrem. Eu tive um problema com dois discos meus, um pulou, eu vi, consegui salvar, e o outro pulou durante a noite, quando eu cheguei pela manhã no quarto, o disco já estava morto. Então eu fiquei pensando no que fazer para resolver esse problema, coloquei as tampas de vidro do aquário, mas aí atrapalhou a iluminação, as plantas começaram a sentir, a troca de gases foi prejudicada no aquário e tal. Aí me veio, eu fiquei pensando, pensando, me veio uma ideia legal. Tela de galinheiro é vazada, no meu caso eu coloquei uma tela média, porque os meus peixes são grandes, os meus peixes pequenos nunca pularam, os que pularam foram dois discos, então resolvi fazer isso aqui, colocar tela de galinheiro, foi o que resolveu o meu problema. Já estou aí há um bom tempo já, uns quatro meses mais ou menos, que eu fiz essa engenhoca aqui. E no início eu fiquei meio preocupado, como botar, pensei em fazer uma base de madeira, não sei o que, tal, tal. E aí eu me lembrei, olhando dentro do meu próprio aquário, as mangueirinhas e me liguei nas ventosas. E foi realmente a melhor forma de prender a tela no aquário. Como vocês veem aqui, ela é toda presa com ventosas. E aqueles lacrezinhos pequenos de lacrar embalagem. Pronto, resolveu o meu problema, não tive mais perda nenhuma de animal, meus discos não pularam mais do aquário, não tive mais essa dor de cabeça. Estou aí as crianças todas felizes, hoje estou meio agoniado. Quando eu chego perto do aquário é uma agonia, uma disputa, acho que bate um pouquinho de ciúme. Aí um começa a bater no outro para sair, e eles acham que eu vou botar comida, aí fica uma agonia danada. Porque se botar comida aí, morre, é como o ditado diz, morre pela boca. Porque quanto mais bota, mais come, eu nunca vi. Então eu só faço a alimentação deles duas vezes por dia, de manhã e de tarde. Então daqui a pouco eu vou dar alimentação. Dizem que eles estão aí agoniados. E eu vim aqui mesmo para dar essa ideia. Dar tela para que seu peixe não pule mais do seu aquário e você não tenha mais perdas. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer sugestão, pode deixar aí embaixo. Dá o legalzinho para quem gostou. Se puder se inscrever no canal, eu agradeço. Porque isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Compartilhar os vídeos com os amigos, tudo. Agradeço muito. Um grande abraço e uma boa semana para todos.